O pessoal vai se divertir aqui embaixo, mas não vai dar certo porque a gente é forte pra caramba. Sério, o Oswin aqui embaixo juntamente com o Sam. Uau, isso vai ser bonito, bonito pra eles, né? Boa, menino Dorcas. O Dorcas sempre surpreendendo, grande lutador nível 3. E é isso, o pessoal verdinho vai andar. Raven? Ah, você não anda, Lucius. Ou talvez ela não conseguiu andar, pode ser também. Bom, vamos falar. Diga, Lucius. Sim, Lorde Raven, estou tão feliz. As coisas mudaram e agora estou no lado de Kaylin. Exatamente. Casa Hostia, blá, 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 Lorde Raven. Lucius, sim. Isso é uma coisa que me intriga. Porque eu acho que Lucius... Eu não sei, teve até uma discussão. Eu andei lendo depois que eu descobri que Lucius é um homem. Eu tirei a animação, né? Depois que eu descobri que Lucius é um homem. Parece que Lucius não era pra ser um homem, parece que era uma moça mesmo. Mas por algum motivo, eles trocaram pra homem. E o Lucius e o Raven, eles têm um suporte. Eles têm conversas de suporte. Uou, apareceu um maguinho aqui em cima. Eles têm conversas de suporte. E quando você chega no suporte máximo deles, é um tanto quanto estranho. Porque eles falam como se eles fossem casar. Ou tem alguma relação, vai. Tem algum relacionamento amoroso, sabe? Eu sei que tem uma conversa deles assim. Que é até bem controversa, por sinal. Que o pessoal fala. Que até eles fazem, eles... Eles chegam nesse suporte alto com eles. Só pra ver essa conversa o tanto quanto sugestiva. Ok, você tem... Um Iron Lens também? Hector, você não chega lá também? Caramba, Hector. Já você chega. Com o seu Handiax. Vamos tirar o pessoal do muro aqui. Aquele maguinho ali vai querer brincar. Eu só deixei um pra brincar. E vocês? Ah, vocês estão de boas. Ah, mate. Ih, mate com a sua Javelin. Que já está quase quebrando. Ué. Bom, vocês vão vir. Tome. Tome. Cara, esse Dorcas. O Dorcas tá muito bom. Aquele cara de cima vai vir também, não. Ok, vocês estão de boas aí. Você tá de boas aí também. E é isso. Aí você veio. Estou com o Handiax, vai morrer. Caramba, Dorcas é um monstro. Monstro. Dorcas, monstro. Enquanto isso, nosso Orc... Nossa, não matou. Legal. Isso é interessante. Eu nem sei se eu vou... Olha só. Sacaninhas. Os verdinhos vão morrer agora por causa do maguinho. Sacaninhas. Eu tô quase fazendo isso aqui. Porque senão... É, vai dar ruim pros... Pros verdinhos ali embaixo. Certeza que eles vão mirar no verdinho, então... Vamos, ó. Revenir aqui. Você vai chegar... Eventualmente você vai chegar lá em cima, então... Lucius e Raven. Continue andando nas boas. Você também vai subir. Na boa também. Alguém precisa de cura? Não você. Eu tenho que fazer o quê? Seis drones? Ah, ok. Seu chefe, né? Steel Lens. Você tem a Javelin. Ok. Dorcas, será que você pode agora... Fazer seu nome? Por favor? Obrigado. Bom, enquanto isso, aqui embaixo... A festa continua... Esqueci... Eu não ataquei com eles? Acho que não. Bom, de qualquer forma... A festa continua aqui embaixo. Esses são bocos. Certo o azul, hein? Nível 13 com mais força. Ótimo, amente. E a Javelin quebrou certinho. E você vai lá... Faz seu nome! Boa! Qual é? Aqui os verdinhos estão vindo. Nasceu Mayun. Cegadinho aqui. Nossa, digníssimo! Herói! Está chegando, Métio! Você vai chegar lá, filho. Você vai chegar lá. Eu podia usar Lúcius aqui, né? Lúcius também estava bem overpower. Mas agora que eu já abri aqui também... Está tudo lascado. Então vai você, mano. Certo. Força é bom. Vamos lá, Raven. Continue caminhando. Estou pensando. Mas eu nem preciso pensar muito, não. Está tranquilo. Na verdade, acabou o capítulo. Porque... É só a gente matar esse cara aqui em cima e boas. Eu acho que não vem mais reforço daqui. De susto. Porque eu lembro que esse capítulo é fácil. Então... Caminhamos para a vitória. Vocês todos. E ele só tem um Iron Lance, né? Sim. Ele tem uma Steel Lance, na verdade. Então a gente pode simplesmente atacar de longe ele. Que ele vai morrer eventualmente. Nasceu mais gente aqui? Ok. Defesa. Nasceu mais um? Não. Então eu vou destacar com a Jevelin aqui. Você está com quanto? 15? Está bom. Quem faltou andar? Vocês. Ok. Fica de boas aí. Certo, sim. E não nasce mais ninguém. Os verdinhos estão felizes com os Tent Saltitantes. Dando as suas... Dando as suas voltinhas. Nossos heróis estão... Caminhando a vitória. Estão chegando lá. Estão chegando lá, nossos heróis. Ok. Isso doeu. Bastantinho. Bom. Temos música de felicidade. Curruu. Eu ainda preciso pegar aqui as Chests. Talvez eu corte até chegar o nosso digníssimo... Digníssimo herói ali embaixo. Digníssimo herói Métio chegar ali em cima. Pode ser. Porque aqui eu não vou fazer muita coisa aqui. Deixa eu ver quanto é que eu vou tirar. 4, 4. Rá, 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 rá. É, isso aqui vai demorar um pouco. E você vai tirar 10. É. Ele não ataca a gente porque ele tem irons... Coisas... Então eu vou cortar até o nosso herói chegar ali em cima. Ok. Eu não acredito que os verdinhos vão querer atacar o chefe. Bom, eu cheguei na porta. Eu não acredito que o verdinho vai querer atacar o chefe. Eu tô de... Ah... Seus verdinhos estúpidos! Sai daqui! Ah, eu posso fazer isso aqui. Ah! Eu posso falar com... Hã? Tá todo mundo bem? Ah, sim. Tá todo mundo bem. É, soldados. Vamos... Não, nós vamos atacar. É, vocês são bocós. Exatamente. Foi... Nossa, eu consigo resgatar você. Uau. Vocês são todos bocós. Por que vocês estão querendo atacar os seus bocós? Ai, ai. Eu resgato aquele ali, não. Nossa, eles realmente vão querer brigar ali em cima, hein? Tá louco. Ah... Boas. Ah, é. Cheguei aqui, verdade. Chest, temos uma Silver Sword. Eu mandei a Iron Sword pra lá. Ups. Ah, seus bocós. Vocês são os bocós. Acabam. Na verdade, eu quero dar a... A vitória pra Lúcius. Por isso que eu tô enrolando aqui. A gente pode fazer assim. Ganhar um pouco de experiência com o menino aqui. Mas eu quero deixar pra Lúcius... Pro Lúcius ganhar essa batalha aqui. Ganhar a experiência do chefe. E na outra chest, nós temos... Nice Quest. Knight and Cavaliers. Ok. Então aqui a gente pode fazer o seguinte. 4, 4, 4, 8. Quanto que é o Lúcius? Ô, Lúcius vai tirar desse cara. Zero! Sério? Você vai tirar zero? Puxa, vi deixa pra lá então. Ah, eu acho que é seu... Menino Hector, é seu. Porque você é o nosso large com o nível mais baixo até o momento. Então, é... Deixar aqui só por curiosidade. Deixar todo mundo juntinho. Feliz, contente, saltitante aqui. Ah, eu vou... Posso curar alguém? Ah, eu vou curar você. Quanto. Então, vai lá, Hector. Mata ele. Ah! Cego, Hector. Você não matou. Ai, alguém precisa de cura. Hector. Hector, tome. Nossa, Hector Sexy fez uma... Você deu uma dessa. Hector! Qual é? Caramba, Hector. Você tá mal, hein, de mira? Tá louco? Tá bom que você tá com o Handeax. Mas, poxa vida. Ah, bom. Vai. Né. Aí, boa. E aí, boa. Você alcançou todo mundo, Hector. Todo mundo no nível 11. Você também está no nível 11. Parabéns pra você. Strange Defense. Ótimo. Agora eu dou um 6 e com o... Digno de cima. Hallyward, terminamos o capítulo. Hallyward, Hallyward. Hallyward, onde... Lordehausen? Onde você está? Hallyward. Aqui, no trono. Tem sangue. Sangue? Não, não pode ser. Linds, se acalme. Ele apenas pode estar machucado. Vamos encontrá-lo. Sim, você está certo. Devo manter a calma. Ali, ali. Parece que tem algo. Quem está aí? Mostre. Você é Leila? Sim, sou eu, Lorde Hector. Faz tanto tempo. Você conhece ela? Sim, o nome dela é Leila. Ela trabalha pra Ostia. Tudo bem. Ela é uma espia. Lorde Hallyward de Frye e Lady Linds de Kaelin, correto? Eu sou Leila. Prazer em conhecê-la. Lady Linds Marquês de Kaelin está atrás de... Recebendo... Está recebendo cuidados. Meu avô está salvo? A vida dela is yet his own. Depende dele. Sua vida depende dele só. Oh, meu Deus! Pai nos céus e mãe na terra. Eu agradeço muito por sua misericórdia. Leila, o que você está fazendo aqui? Eu... Eu segui Lorde Hutter... As ordens do Lorde Hutter. Investigaram os Marquês de Frye... O Marquês de Frye desaparecido. Meu pai? O que você soube? Venha comigo. Eu vou conversar com você em... Particular. Hum? Vem, Hallyward. Ah! Você está se preocupando com muitas coisas ultimamente. Se preocupar muito não vai mudar nada. Sim, tudo bem. Eu vou. Vamos. Olha a conversa séria. Deixa eu começar com a minha conclusão. O Marquês de Frye está vivo. Uhul! Hallyward! Uhul, Hallyward! Isso é demais. Ok, você está certa? Sim, ele está... Posando como um membro dos Black Fangs por muito tempo. Acho que é posando. Acho que deve ser tipo fingindo, talvez. Foi aonde eu... Ou eu estive... Uh! Nossa, eu errei totalmente. Eu estive como um dos Black Fangs e consegui essa informação. Então, eles estão assassinando a guilda que Eric estava falando. Sim, nós sabemos dessa existência. Explique! Os Black Fangs é uma guilda de assassinos encontrada há muitos anos pelo Brandon Ridge. É, Brandon Ridge. Eles têm sua base em Burner. Ok. Seus armamentos... Ou their arms, né? Seus punhos... Eles chegaram rapidamente e eles conseguiam uma boa quantidade no país, né? Originalmente, eles apenas tinham alvos como os nobres, que abusavam de suas posições. Então, eles eram até pessoas... Eles eram tipo o Robin Hood da vida, sabe? Certo? Uh! Sim, eles defendiam os comuns, ok? As suas... Churvalos? Sei lá o que é isso. Tá, eles eram tipo Robin Hoods. Mas então, alguns anos atrás, Brandon se casou. De novo. A operação dos Black Fangs foram decrescendo vagalosamente. E agora, eles pegam qualquer um, sem nenhuma dificuldade. A não ser que eles sejam pagos. Ou seja, eles vieram mercenários assassinos do caramba. Ok. E agora, eles não apenas matam criminosos, eles matam todo mundo. Então, os Black Fangs são os responsáveis pelo que aconteceu com o meu avô? Sim. Então, nós descobrimos que esse misterioso homem chamado Nurgle está atrás... Está por trás da esposa de Ritz. Ele que meio que conjugou eles lá. Parece que os Black Fangs estão performando algumas tarefas secretas por toda a Lícia para Nurgle. Então, Nurgle confiou nesse Fidel para o Marquês de Laos. É, que estava com o Marquês de Laos. Então, ele confiou ao Fidel para ir junto com o Marquês de Laos. Esse Fidel manipulou o Laos para uma rebelião contra a Hóstia. Ok. A primeira rebelião... O Marquês de Santa Rosa... Ok. Os primeiros que responderam a rebelião foram o Marquês de Santa Rosa, que aceitaram a rebelião. O Lorde Helmhams. Por quê? Por que você faria isso, Lorde Helmhams? Ele queria se rebelar, então. Então, logo em seguida, foi o Lorde Albert, o Marquês de Frye. Você está dizendo que o meu pai realmente queria e estava nesses planos? Eu não posso dizer isso. Eu só sei que ele está agora com o Marquês de Laos correntemente. É, eu só sei o que o Marquês de Laos sabia, né? Mais ou menos. E que eles estão nesse lugar chamado Dragon's Gate. Certo, Dragon's Gate, onde é isso? É numa ilha chamada Valor. A muito sudoeste do Costa da Lícia. Eu me desculpe, mas é isso que eu... Tudo que eu tenho. Ok, então. Nossa, Valor é um lugar longe. Que tipo de lugar é esse? É um lugar bem isolado, podemos dizer assim. Dizem que todos que vão pra lá nunca voltam. Alguns chamam de a ilha Dredd, que deve ser de... Não de morte. Abandonar... Não sei o que é Dredd, mas é um negócio assim de... Quem vai nunca volta. Algo do tipo. E é onde meu pai está, entretanto, eu vou encontrá-lo. E esse Dragon's Gate também. Eu estarei indo com você. Ok. Sim, estamos todos indo. Mas, Lindy, você deveria ficar com o Marquês Kaelin? Laos tem que ser parado. Entretanto... Talvez ele seja um alvo para o meu alvo de novo. É, exatamente. Vamos todos ajudar. Ou eu quero ajudar o pai do Eliwood. Muita informação. Ah, ok. Eles querem ajudar, então. Muito obrigado a todos. E essa Leila vai continuar pesquisando alguma coisa. Ela vai continuar juntando informações para nós. Ok. Muito obrigado, Leila. Nergal e esse Fidel... Como eles se parecem? Como eles são? Eu não... Eu acho que eu não pude falar com o Nergal, mas eu já falei com o Fidel. Em muitas ocasiões, entretanto. Ele é muito estranho, assim. Assustadorzinho. Bem... Não é? Sinistro. Sinistro é a palavra. Se ele sempre se veste com roupas que cobrem a sua face e... O quê? E os... E os olhos dele brilham em amarelo. Brilham dourado. Uff. Seus olhos brilham dourado. Você não... Não pode errar isso. Isso não parecem humanos. Ixi. Eita. É você, Leila. Matthew. Faz quanto tempo? Nossa, vocês também se conhecem, né? Sim. Ela continua como espião e você é um ladrão. Está falando que eles querem resgatar. Estão falando como é que é. Matthew. Eu acho que eles tinham alguma coisa. Alguma coisinha assim, tipo... Sabe? Certo. Vamos proteger o avô. Lady Lindas, por favor. Ah é. Se a gente salvar todo mundo, a gente ganha... Coisa desses caras. Exatamente. Lady Lindas. Obrigado. Vamos ao Red Dam. Tchau. E aí, nós temos uma sidequest que nós vamos aceitar. Obviamente. Mas isso nós vamos ver no próximo episódio. Espero que todos tenham gostado desse episódio de Fire Emblem. Muita informação, muitas respostas, mais ou menos. Algumas perguntas novamente. Eu bati no microfone. Algumas perguntas novamente. Mas agora está um pouco mais esclarecido o que está acontecendo. Rebelião. Tem os Back Fangs que estão por trás dessa rebelião. Eu derrubei todas as folhas aqui. Ok. Estão por trás dessa rebelião. Parece que o pai do Helios também estava querendo entrar na rebelião. Tá. É um negócio suspeito. Mas está um pouquinho mais abrandado. Podemos dizer assim. Então, no próximo episódio, nos vemos nesta sidequest. Que é muito importante. Por sinal, façam essa sidequest. Se for o que eu estou pensando. Façam essa sidequest. E é isso aí. Obrigado a todos que assistiram. E até a próxima. Valeus. E até a próxima. Obrigado.